Como havíamos visto no vídeo sobre Platão, sua obra literária consistia predominantemente na elaboração de diálogos. Ao todo, é atribuída a Platão a autoria de 35 diálogos e 13 cartas. Contudo, não existe unanimidade entre historiadores acerca da verdadeira autoria destes diálogos e nem de sua autenticidade. E nós tratamos de alguns destes diálogos aqui no canal, mas antes que passemos direto pelos demais diálogos, é importante pelo menos conhecermos sobre o que eles tratam. Mesmo que por hora, a gente não entre em detalhes em suas discussões. E entre os principais diálogos platônicos temos a Apologia de Sócrates. Existe um vídeo aqui no canal sobre esse diálogo. Ele trata basicamente da defesa de Sócrates e seu julgamento. Fédon. Ele aborda os últimos instantes da vida de Sócrates e seu discurso sobre a imortalidade da alma. Críton. Sócrates é acordado em sua cela por seu amigo Críton e recebe um convite de fuga da prisão. E então, eles discutem se isso deve ou não ser feito. Eutifron. Neste diálogo, busca-se estabelecer uma definição para a piedade. Tieteto. Este diálogo trata sobre a verdade e o relativismo. Político. O diálogo visa indicar o conhecimento necessário ao político para que ele exerça um governo bom e justo. Banquete. Também é tratado aqui no canal. O Banquete busca uma definição para o amor e a natureza do Eros. Fedor. A discussão no diálogo gira em torno da arte da retórica e como ela deve ser praticada. E Parco. Este diálogo trata sobre a ganância. Cármides. Trata sobre a ética. Laques. Sobre a coragem. Lizes. Também possui um vídeo aqui no canal e trata sobre o conceito de amizade. Protágoras. Neste diálogo, é discutida se a virtude é ou não ensinável. Menon. Ocupa-se em definir o conceito de virtude. Ípias Menor é um diálogo platônico que ocupa-se com a ação correta. E Ípias Maior ocupa-se com a questão do belo. Menexeno. Trata sobre a honra e a morte no campo de batalha. Minos. É um diálogo platônico que ocupa-se com as leis e seu funcionamento. A República. É um dos mais importantes diálogos platônicos. E sem dúvida, o mais conhecido entre eles. Ao todo, possui dez livros. E existe um resumo para cada um dos livros aqui no canal. O diálogo parte da busca acerca de uma definição para o conceito de justiça.